Então, gente querida, nós estamos hoje aqui na Breton, porque a semana passada nós mostramos o mobiliário que a Breton trabalha, que é o mobiliário residencial e corporativo. Mas nós mostramos a grande novidade que a Breton trabalha com mobiliário para a área externa. Gente, é impressionante o design, a qualidade do mobiliário para a área externa que a Breton trabalha. Sabe aquele mobiliário que a gente tem vontade de colocar na sala? Sim, gente, na sala de jantar, na sala de estar, de tão bonito que é. Inclusive, eu estou sentada num sofá aqui, que vocês não têm noção do que é esse sofá. E o tecido, gente? Não, parece um linho. Mas eu fiquei sabendo, que o Pedro vai me falar, que tecido é esse que a gente pode usar na rua, que a gente pode usar no sol e na chuva e que ele é permeado. Me conta isso, Pedro. Vou te contar, Graça. A gente, a Breton tem uma tecnologia muito legal nos tecidos, que a gente chama de tecidos de alta performance. Que é o tecido aquele tecnológico, não é? Super tecnológico, ecológico, com sustentabilidade e que pode ser lavado, tem uma alta resistência, impermeável. Olha só, gente, vocês perceberam aqui, vou mostrar de pertinho, ele parece um linho. Tanto esse quanto esse aqui, gente. E se vocês perceberem o toque, é muito macio. Parece tecido, assim, que é para a área interna. Mas me conta, assim, ó, a gente tem hoje uma grande dificuldade no mercado de conseguir tecidos que sejam para a área externa. Porque geralmente, o que acontece? A gente trabalha com aqueles tecidos aqua block. Gente, aquilo lá de aqua block não tem nada, né? Porque entra água dentro, é um horror. Me conta, esse tecido aqui é exclusividade da? Da Breton. E aí, tem toda, tem uma infinidade de imobiliários externos. E como é que o cliente faz? Ele chega aqui, chega no segundo andar, tem um showroom gigantesco, né? Só de imobiliário para a área externa. Exato, a gente tem aqui, hoje, são mais de mil metros quadrados de loja. E a gente reserva uma parte para a área externa. Mas temos novidades chegando no final do ano, com o nosso rooftop. E daí sim, a gente vai ter um imobiliário no seu ambiente natural. Gente, olha só, deixa eu mostrar rapidinho, porque a gente tem pouco tempo, tá? Olha só, gente. O pessoal que está nos assistindo, que está assistindo Descomplica com Graça Brenner, fala assim, eu assisti Arquiteto e a arquiteta falou que quem vier aqui na loja vai ganhar um brinde. Gente, é esse brinde aqui, especial, que a Breton vai dar para você que não conhece a loja, mas tem que falar que veio através da arquiteta Graça Brenner e fala com a Suzana. E olha só, gente, não para por aí. Além desse brinde, ainda tem esse outro aqui, ó, que é o cheirinho magnífico que essa loja tem, gente. E que você vai ter também na sua casa. Isso não é luxo? É luxo, né? Isso é só para quem assiste o Descomplica com a arquiteta Graça Brenner. É luxo. É luxo ou é luxo? É luxo. É luxo. Obrigado.